Aqui em Barra do Garça, Mato Grosso, e aqui é o encontro do rio Garças com o rio Araguaia. Isso aí dá esse com o mútuo de carro direto. Minha lenda está ali no posto. Vou mostrar para vocês aqui o encontro do Garças com o rio Araguaia. Aqui são três cidades, Aragarça, Goiás, Barra do Garça, Mato Grosso e Pontal do Araguaia. Aqui, três cidades. Então eu já estou indo aqui já fazer a imagem da ponte. Aí já é o tumulto. Ali, o pessoal da Polícia Federal estão dando um geral ali naqueles carros, né, na travessia. E aqui já chegando aqui para... Aqui é o rio... Pontal. Isso aqui é o rio Garças. Ali, esse é o outro lado, é a cidade que atravessia. Divisa, que é duas pontes. Essa ponte aqui do rio Pontal. E aí eu vou mostrar para vocês o encontro. O rio Garças com o rio Araguaia. Aqui está... O rio Garças. E aí a ponte, o movimento. Quem não conhece Mato Grosso, venha conhecer Mato Grosso, Barra do Garças. Mato Grosso, Aragarças e Goiás. As praias aqui na época de temporada, mês de julho, muito bom. O movimento para vocês verem aí. Mato Grosso, muitas carretas passando, rápido. Já é o movimento. Trabalho, né. Olha o rio aqui. Morro lá, Barra do Garças. Aqui, Barra do Garças. E aí nós estamos... Passando aqui para... Passar ali na frente a... Polícia Rodoviária que é Araújo. Está dando uma... Fazendo a fiscalização de prática. Aqui é divisa, né. Divisa de Estado. Sempre o pessoal tem que... Na geral. É isso aí. Falou. Até mais.